É galera, tamo aí de novo, vou sair pra treinar, só que eu vou meter o louco hoje, porque aqui na Holanda, na Holanda que é um sedã, na verdade eu acho que tá passando aqui pela Holanda toda, a tempestade Dennis, tempestade filho, mas o troço não é só tempestade, você pode pegar o carro, mas não, eu vou pegar o mini carro galera, vou mostrar o mini carro aí pra vocês. Esse aqui é o mini carro, agora a gente vai dar um rolê no mini carro, pra vocês entenderem o tamanho do mini carro galera, que é lá minha motoca, esse aqui é o mini carro, minha motoca, mini carro, minha motoca é maior que o mini carro, não de altura, mas de comprimento a minha moto é maior que o mini carro. Filma agora lá dentro galera, indo pra academia até lá, depois tem que fazer um, corre aí pra minha mãe, porque vida de filho é essa, vou mostrar minha pincheja. Oh meu Deus do céu, essa lobinha é muito linda, minha loba branca, é bebê, minha princesa linda, e aí bebê, fala oi. É galera, então, vamos pro corre, já já tô filmando, tomando meu treino aqui rapidão, e daí eu filmo pra vocês dentro do mini carro. É galera, tô aqui no mini carro, ele quando dá ré, faz esse barulhinho, esse bi, bi, bi aí velho, mas é normal. Tamo aqui no mini carro, partiu a academia, vocês entenderem a dimensão do mini carro, cabe? Uma pessoa, uma pessoa em vez dentro do mini carro, o troço é muito pequeno, cara, e o volante é igual das Kombi antigamente, cara, você fica em cima do volante, mas dá uma virada aqui na câmera pra vocês verem. Então, como eu disse, o volante é igual de Kombi, mano, você fica em cima do volante, ele é muito pequeno, cara, é. Eita, alguém mexeu ali no retrovisor, mas foda-se, é academia de todo lado. Tamo indo pra academia, galera, chegando lá, eu filmo um pouco mais pra vocês. Então, é isso, galera, mostrei aqui um pouco do mini carro, chegando ali na academia, já já mostro um pouco mais da academia. Porque eu mudei de academia, galera, eu treinava antigamente na academia de quebrada, né, como o famoso Togura diz. E agora eu treino na academia de playboy, né, velho? Tem que falar, aparelho tudo novo, tem professor, instrutor, caralho, é quatro. Toda bonitinha. Mas, o porquê que eu mudei, cara? Primeiro, eu vou pagar a mesma taxa que eu pagava, o mesmo preço que eu pagava lá na academia de quebrada, eu vou pagar nessa academia de playboy. Então, não sei se você pode falar que é academia de playboy, né? E é mais perto da minha casa. E é mais perto da minha casa, é isso que importa, entendeu? Porque tem dia, cara, que você tá todo desmotivado, você não quer fazer nada. Aí, academia é longe, tem a desculpa maior, fala, pô, hoje o tempo tá ruim aqui na Holanda. É quase sempre temporal, chuva, frio, vento, tudo que você imaginar tem aqui. Então, a chance de dar desculpa é maior, então, quando a academia é mais longe, mas quando a academia é mais perto, não tem desculpa, mano, sabe? Pô, a academia é perto, porque não vai, né? Bora que vamos aí, ó, tempestade deles. Mas, eu posso te falar, se eu fosse lá na academia de quebrada que eu ia antes, eu não ia, velho, eu não saí de casa hoje. Mas, como é aqui, velho, é aqui do lado de casa, aí, ó, eu acho que eu filmei o caminho todo aqui agora, lá de casa, até a academia, galera. Dois minutos. Tipo assim, eu vou secionar aqui agora, e agora eu mostro a academia pra vocês. É, galera, cheguei aqui na academia, reparei com a minha cremosa se alongando aqui, com a minha gatinha. Acho que, tá! Acho que ela foi atrás de mim, eu vim atrás dela de um lado. Cheguei aqui com ela toda bolada, querendo tomar meu pré-treino. Estamos aqui, bora fazer o treino hoje, treinar peitoral, vai me dar a garrafa de volta toda suja. Já estava suja. Não estava suja, não. Acabei de tomar pré-treino, bebi todas as gotas. E vamos que vamos, agora eu mostro a academia pra vocês aí, né? Academia de playboy, que é toda novinha. Aqui, ó. Muro cheio de pichada, todo pichado, hein? É, gatinha. Fazendo os alongamentos loucos dela. E eu vou começar o treino aqui de cabeça pra baixo. É, galera. Começamos a esquentar o peito aqui. Encontrei o Danny aqui na academia. Os dois lá do Brasil também. Olha a vista da minha academia, galera. Bem no canal, os barcos aqui, bem de Amsterdã. Vamos continuar o treino aqui de peito. Ságio, eu vou pedir pra ele, talvez, filmar mais um pouquinho. Ele vai pegar o treino comigo aqui de peito, de tríceps. Vamos que vamos, vai. Vamos que vamos. Nossa, meu olho tá lindo, velho. Olha que luz linda, velho. Parecendo aquela blogueira do Brasil, blogueira, velho. Não sei se dá pra ver as gotas voando, gente, mas... O vento tá foda. Olha lá as bandeiras. Agora até que parou um pouco. Agora eu peguei a câmera. Mas eu fui pegar a câmera, galera, porque o vento tava foda, mano. Olha lá, as bandeiras não tá nem aguentando mais, mano. A coisa tá foda. Aí aqui é a parte de máquina. Que você pode correr um circuito quando você quer, cara. Dá pra fazer uma corrida. Minha queimosa andando lá na frente, ó. DNA todo bombadinho. Como é que tá o treino de peito, velho? Tá grande ou não tá grande? Aí que tem as máquinas, velho. Provavelmente tipo de ser isso que eu ia mostrar na academia. Até agora eu não fiz isso, velho. Aí que tem a parte de máquina. Lá atrás tem os pesos livres. Ali tem mais máquina, um pouco de cardio. A parte de trás toda ali é cardio. E aí, bora continuar o treino, velho. É, galera. O dentro tá morrendo aqui. O chico tá fudido na minha mão. Ei, morreu, viado? Ué, doido, velho. O treino tá pico hoje. Terminando o último treino de peitoral a gente pro Brasil. Triceps. O cara já falhou aqui. Tinha que fazer ainda com os pesos. Triceps, mas tá morto. Não aguenta mais. Mas tem problema. É assim que a gente vem pra casa e vem fazer isso aí mesmo. Pra morrer, caralho. Se não for assim, quer dizer que a gente não tá treinando direito, mano. Ai, ai. Carmo em carro lá. Tô indo lá na loja, cara. Mas pra filmar um pouco mais do estrago aqui da... ...tepestade, mano. Olha que dó, cara. Essa daqui é a famosa Vespa aqui na Europa, cara. Da Itália. Comparado com uma das motinhas, das scooterzinhas, seria tipo... É qualquer carro da Itália de luxo, cara. Tipo assim, você paga em média aqui dois mil. Uma scooterzinha, cara. E aquela lá já custa cinco pau, né? Cinco mil euros. E é cinco mil euros estragado, cara. Caiu ali, o vento derrubou, mano. Ali vai... A pintura daquela ali é cara, cara. Se quiser colocar a pintura original. Foda. Até tristeza, tipo assim. Eu não sei de quem que é, cara. Mas é foda. Talvez a pessoa não tenha o dinheiro agora pra arrumar. Mas é isso, né? Vamos lá na loja lá comprar as coisas aí, pessoal. Pega a pintura dessas aí, 400, cara. Olha o pressão, hein? Escapamento totalmente da Krapovich. Gostei. Gostei. Achei da hora com a dessa... 14 centos. É, galera. Fiz essa compra lá. Comprei os mapas. Uma pilhazinha que minha mãe pediu. Agora vamos voltar pra casa. O vento tá meio... Parou agora um pouco de ventar. Tá ventando ainda, mas não muito mais. Mas ainda agora, enquanto tava saindo da loja, bateu um vento. O cara tava com o boné. O boné dele voou. E o moinho de medo. Que ficou com o boné da Tomorrowland, cara. Esse boné tem um valor sentimental pra mim. Se ele fez daqui embora, eu ia chorar, cara. Mas é, né? Vamos de volta pro minicarro. Cara, eu vou fazer aqui só pra vocês entenderem o tamanho do minicarro. Esse aqui sou eu. Eu sou literalmente, de ombro a ombro, quase do tamanho do minicarro. Pneu. É mais baixo que o meu joelho, cara. Não sei se dá pra vocês verem. Ele é muito pequeno. Ele é muito fofinho, cara. Ele é muito fofinho. Ele é da hora de dirigir no centro. É bom demais. Pega trânsito. É diferentão, cara. E aí, galera? Eu ia começar a fazer a mala agora. Tá ali atrás de mim a mala. Mas minha cremosa pediu pra eu ir buscar ela. Ela vai me ajudar a fazer a minha mala. E vamos que vamos. Mas... É. Aí, galera. Estamos voltando pra casa. Busquei a minha gatinha que tá aqui do meu lado. Ainda tá ventando um pouco. Acho que o Denis já tá acabando, gente. Que parou de chover. Estamos ainda no minicarro. Aqui, estamos dois apertadinhos. Apertadinho. Que foi muito útil. Mas estamos aqui no minicarro, galera. Estamos chegando em casa. Eu vou começar a fazer a mala. É, galera. Já são... Dez e meia da noite aqui. E até agora eu não fiz minha mala. Porque eu tô fazendo janta. A gente veio aqui pra casa. Tô fazendo janta. Frango com brócolis. Tomate. Cenoura. Champignon. E arroz com nozes. Na dieta. Já vou fazer umas mamitas. Pelo menos pra amanhã. No último dia aqui no... No Rio de Janeiro. Tem pelo menos alguma coisa pra comer. Espero que eu possa começar a fazer minha mala. Porque senão amanhã eu tô ferrado, galera. Tô ferrado mesmo. É, galera. Me fugi. A rua tá aqui. Quem não me fuder. A porra do... Final do vídeo aqui, galera. Mas eu me fugi. Oh. Fede mesmo. Já vai dar uma hora da manhã. Não adivinha nada da mala. Que mala? A mala que eu vou jogar na sua cara. Gente, tá vendo que ele faz comigo? Vocês tão vendo, né? Mas é, galera. É isso. Não esquece de se inscrever no canal. Clica no sininho pra ganhar um... Um apita aí. Um oi. Um push. Uma mensagem aí. Quando chega a mensagem. Dá o like, claro. Meu Instagram é arroba pedro.ams. Sigam lá também pra ficar up to date. Me sigam também. No Instagram é arroba talivalente. Ouviram? Não vou virar aqui pra vocês verem ela. Porque... Mas eu tô preparada pra dormir. Senão ela me mata. Vou mostrar ela de pijaminha e tudo. Então tá, galera. Até a próxima.